Olá pessoal, bem-vindos ao Pergunta Minuto. Como vocês estão? Eu tô bem, nossa, minha vida tá tão doida, mas estou aqui para gravar esse Pergunta Minuto. Hoje é um domingo, hoje é domingo? Hoje é um domingo, eu tô aqui gravando todos os vídeos da semana, então você vai me ver com essa camiseta aqui a semana inteira. Como se já não fosse assim, né? Mas dessa vez eu vou gravar bastante coisa, não sei nem por que eu tô falando isso aqui. Mas o Pergunta Minuto é um quadro exclusivo aqui do YouTube, onde eu pego dúvidas de vocês e trago para cá, que no caso já tá aqui, para responder. Então coloca aqui nos comentários a sua dúvida, não esquece o like, já deixa o like já, ativa o sininho de notificação, é importante você ativar para o YouTube saber que você gosta de vídeos aqui. Se inscreve, vira membro, meu, membro é top, tá? Lives exclusivas de membro, é muito gostoso. A gente fala sobre tudo, 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 tudo. É muito, muito bom. Inclusive quero mandar um beijo para todo mundo que é membro, um beijo grande para você. Se você é membro, coloca aqui nos comentários qual é a sua experiência em ser membro. Ai, eu quero saber, porque eu amo fazer, tá bom? Vamos lá, pergunta que não quer se calar, uma pergunta muito doida aqui, muito doida. É muito doida mesmo. Sabe por que eu falo que é doida? Porque eu já respondi isso lá no meu Instagram, no Abner, Abner Matias Responde. É um Reels que eu faço por lá respondendo dúvidas. Eu já respondi uma coisa assim por lá e eu vou responder aqui de uma vez por todas também, porque eu sei que muita gente fica nessa dúvida, né? Quem quer saber é a Andresa Michele dos Santos. Oi, Andresa. Ela quer saber se é seguro clarear os cabelos com aqueles clareadores naturais. Sabe aquele que você vai lá, compra, espirra no cabelo e sai no sol? Esse mesmo você sabe muito bem de qual eu estou falando. São vários, gente. Tem várias marcas. Eu era assim, adolescente, eu tinha uma amiga que já usava esse negócio no cabelo que ela comprava numa revistinha assim de catálogo. E vou dizer pra você se é seguro ou não. A pergunta é essa. Seguro é quando o cabelo é saudável. Quando eu era adolescente, não se fazia tanta loucura aleatória. Por mais que a gente fizesse, não era como é hoje, que todo mundo até tem adolescentes que fazem progressiva, crianças que alisam o cabelo e faz isso e faz aquilo, e descolora e pinta de rosa. Não é aqui, não estou aqui julgando ninguém. Eu estou só dizendo que hoje as coisas são diferentes e mais avançadas. Quando você, já com alguma coisa no cabelo, vai lá e coloca um produto que você não sabe o que tem, é seguro? Não é seguro, né? Você tem que ter um cabelo super saudável pra usar esse produto. Você não tem como saber como vai abrir esse cabelo, porque a cor que vai revelar tem a ver com o seu fundo de clareamento. Se você não assistiu um vídeo que eu explico sobre coloração, tintura e tal, pra saber o que é o fundo de clareamento, vai lá assistir, viu? Porque tá muito legal. Não tem como saber que cor vai dar. E se o cabelo vai danificar? É óbvio que sim, porque na grande maioria, esses produtos têm química. Não são naturais, né? Não existe. Provavelmente tem água oxigenada ali, ou alguma coisa parecida a algum hidróxido. Acho que é isso. E é isso. Então é isso que vai clarear. É a mesma coisa você passar água oxigenada no cabelo e sair no sol, gente. Isso daí é coisa, assim, de descolorir os pelos da perna, né? Não é descolorante, mas é como se fosse passar água oxigenada pra tomar sol. Ai, como eu sou, velho. Como diria o fubá, tô no grupo de risco. Mas olha, Andresa, mano, não acho seguro, não acho uma boa ideia. Não que seja um grande problema, mas muita gente usa depois que o cabelo ficar quebrando, fica amarelo, você vai ter que pintar por cima. Dá muito problema. Eu diria que dá mais problema do que solução. Também conheço pessoas que têm cabelos maravilhosos, invejáveis e só usa isso. Tenho clientes, inclusive, que eu falo, poxa, que sacanagem. Mas é isso, tá bom? Um beijo pra você. Muito obrigada pela sua pergunta. Uma pergunta muito pertinente. Já respondi isso lá no próprio Instagram. Mas aqui eu acho relevante falar mais sobre isso, tá bom? É isso. Até por isso que o vídeo ficou um pouquinho mais longo. Espero que sim. Pergunta cinco minutos, né? Pergunta um minuto. É isso, tá? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Deixe seu like. Faz tudo certinho. E até o próximo vídeo. Tchau.